Hoje eu vou falar sobre as 5 chaves da prosperidade para você ter felicidade em sua vida Se você seguir essas 5 estratégias que eu vou falar aqui nesse vídeo agora Você vai encontrar o caminho da prosperidade e viver de forma feliz, alegre Como todos nós merecemos viver Então fica comigo Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva E se esse vídeo fizer sentido para você, se contribuir na tua vida, compartilha com outras pessoas E também ative aí a sinetinha para você receber a notificação sempre dos novos vídeos que eu coloco aqui E o meu canal fala sobre autoconhecimento, meditação e espiritualidade Então vamos para as 5 chaves da prosperidade Gente, a primeira chave, e se você hoje entender essa chave, você muda a sua vida completamente Então a primeira chave para a prosperidade e para o caminho aí da felicidade É aprender a lidar com a frustração Sim, quando você sabe lidar com a frustração Quando você encontra a sua disciplina mental Você conquista aí a sua disciplina mental Você aprende a lidar com a sua frustração Porque todos nós vamos ter frustrações em nossas vidas Não adianta você imaginar algo E, ah, vai dar tudo certo Visualizei Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu falo muito de visualização Colapso da função de onda De física quântica Que você cria a sua realidade Ok, você cria a sua realidade Só que no meio do caminho vão ter situações que você vai lidar com as frustrações Que elas existem Você vai lidar com pessoas, com situações Não pense que é só você que está colapsando a onda A função de onda Existem outras pessoas também colapsando a função Então, ah, e colapsar a função é pensar e criar Então, você vai lidar com a frustração E se você souber lidar com a sua frustração Se você souber ter disciplina mental Você está dando um caminho Está entrando no caminho da prosperidade Porque você vai mudar a sua comunicação com você mesmo Você não vai se abater com a frustração A frustração chega aquilo que você esperava Que ia acontecer, não aconteceu E aí você não entra naquele diálogo mental Você olha a sua estratégia Vê o que não está O que você não fez Como teria que ser feito O que você tem que dar a mais Você reavalia aquilo que você trouxe para a sua vida Você ressignifica E aí você aprende a administrar a sua frustração Seja numa meta, seja num relacionamento Você sai do seu ego E eu vou falar mais uma vez aqui A meditação é uma ferramenta Extremamente fundamental para quem quer aprender A ter disciplina mental Quem quer aprender a controlar e entender Aonde que está se frustrando Porque tem pessoas que elas entram na frustração E nem se dão por conta Porque o diálogo mental é tão grande E ela fica ali naquela conversa Naquele diálogo com ela mesmo E não entende Que é isso que impede dela crescer Porque ela não percebe Que ela está no diálogo mental Então ela está ali Naquele diálogo mental Se vitimizando Contando uma historinha Na frustração Então a primeira chave para a prosperidade Aprenda a lidar com a frustração Tenha disciplina mental E você pode usar a meditação como ferramenta Para você ter a disciplina mental A segunda chave da prosperidade qual é? Aprender a lidar com a rejeição Sim, você precisa aprender a lidar com a rejeição Se você for uma pessoa que busca agradar todo mundo Você está perdido Você vai estar perdido Porque você não consegue agradar todo mundo Uma pessoa tem uma opinião de um assunto Diferente da de você E tem pessoas Que elas conseguem Ter opiniões diferentes Sem agredir as pessoas Mas outras não Outras elas querem Porque elas estão feridas com elas mesmas Elas querem ferir as outras pessoas Então você não tem que concordar com todo mundo Mas quando você Aprende a discordar Sem rejeitar o outro Você está no patamar acima Agora aquele que é rejeitado Ele vai ter que aprender a lidar com a rejeição Porque você não vai agradar todo mundo Eu aqui no Youtube Os vídeos que eu faço Tem gente que gosta Tem gente que não gosta Quando eu boto lá no Facebook Às vezes a pessoa nem abriu o vídeo Para ver qual é o conteúdo maravilhoso Que tem aqui dentro desse vídeo Mas ela vê o título E aí ela já vai lá E detona Por quê? Porque a pessoa Ela mesmo se auto-rejeita Ela se rejeita Então como é que nós vamos querer Que ela não rejeite as outras pessoas A comunicação dela Com ela mesma É a pior E só que o diálogo mental É tão forte Que a pessoa nem percebe Que ela está se rejeitando Então Ela vai externalizar isso para fora Ela vai externalizar Nas outras pessoas Então por isso Que a rejeição Você tem que aprender A lidar com a rejeição Quando você entende isso Que o outro só está vendo você Só está fazendo você de um espelho Então ele bota para fora Toda amargura Tudo Tudo que ele tem dentro dele Ele externaliza no outro Então Se você é a pessoa Que talvez ele não concorde Ou discorde Vai jogar sim Toda essa mágoa Toda essa raiva Ainda mais se a pessoa não se trabalha Vai jogar Então se você souber lidar com isso Se você Ao contrário De reagir Ao invés de reagir Contra essa pessoa Ou Ficar com raiva Ou frustrado Se você souber lidar com a sua rejeição Com a rejeição que você sentiu E emanar amor para essa pessoa Não devolver na mesma moeda E sim com amor Além de você lidar com a sua rejeição Você está ajudando o próximo Então Lide com a rejeição Você vai sim Todas as pessoas que tiveram grandes ideias Todas as pessoas que quiseram mudar As suas vidas E mudar a vida de outras pessoas Todas as pessoas que saem da matrix Que ousam pensar diferente Elas são julgadas sim E são rejeitadas Então Não se detenha nisso Se você tem um sonho Se você quer mudar a sua vida Se você quer crescer Se você acredita no seu ideal Não escute as pessoas que vão jogar pedra Ou as pessoas que vão te criticar Ou as pessoas que vão te julgar Siga o teu sonho Siga aquilo que teu coração diz Siga aquilo que a tua conexão com Deus diz A tua conexão com a centelha divina Simples assim E siga em frente e atrás do seu sonho Pode ver todas as pessoas que cresceram Todas as pessoas que fizeram alguma coisa pela humanidade Se elas fossem ficar preocupadas Com a rejeição de algumas pessoas Ou de algumas milhares de pessoas Elas não teriam deixado um legado Então não se preocupe com a opinião do outro Aprenda a lidar com a rejeição Mude o seu estado fisiológico Medite Mude a sua comunicação Ressignifique essa rejeição Como eu estou fazendo aqui nessa explicação Nesse vídeo Nada mais é do que ressignificar a rejeição E aí você toca em frente E você vai no caminho da prosperidade E principalmente no caminho da felicidade A terceira chave Para a prosperidade Para entrar no caminho da prosperidade E também aí no caminho da felicidade Aprender a lidar com a pressão financeira Se a pessoa fica todo tempo preocupada com o dinheiro Ela vai ter um problema Então você tem que viver sempre aquém Do que você ganha Você tem que aprender a economizar dinheiro Não compensar frustrações comprando mais Gastando mais Caindo Em propagandas Sempre tem que ter uma troca de um carro novo Sempre tem que ter Não faça isso na sua vida Não que não seja bom Ter coisas boas Claro que é Mas se você se tornar escravo do dinheiro Sempre preocupado com o dinheiro Correndo atrás da máquina Correndo atrás do dinheiro Você nunca vai encontrar o caminho da prosperidade Porque você está sendo escravo do dinheiro Pensando todo tempo o dinheiro E você cria isso Quando você não consegue administrar as suas contas Quando você não consegue administrar o dinheiro que ganha Então você Ah, mas eu não consigo Eu ganho pouco Então veja onde você tem que cortar Inicialmente Algumas despesas Veja como é que você pode melhorar a sua renda Pense no como você pode Agregar valor para as pessoas E você possa melhorar O seu salário Com alguma atividade extra Gente, hoje No mundo de hoje Existe N maneiras Agora se você viver na pressão financeira Você vai sempre viver estressado Não vai ter ideias No universo Tudo que a gente entrega Tudo que a gente pensa É energia Tudo que a gente solta no universo Que a gente entrega Forma de pensamento Está formando o campo vibracional E se você entrega preocupação Se você entrega raiva Se você entrega medo Mais você vai receber disso Então se você está escravo do dinheiro Preocupado com dinheiro Que você não tem dinheiro Que você fez contas demais Que você se endividou demais Porque você pegou mais um cartão de crédito Você acredita que aquele cartão de crédito Aquele limite É o seu dinheiro Você não vai entrar no caminho da prosperidade Porque o teu limite Do teu cartão de crédito Não é dinheiro Ele é dívida Ele é dívida Porque você nem tem o dinheiro O limite que o cartão de crédito te dá E aí você gasta Depois quando você não tem para pagar Você fica lá parcelando Pagando juros enormes Então gente Aprenda a lidar com a pressão financeira Quando você faz isso A tua vida acontece Eu vou te contar uma história aqui Bem rapidinho Quem me acompanha Sabe da minha história Sabe que eu fali Que eu tive que recomeçar tudo de novo Que eu não tinha nem dinheiro Para alimentação minha e da minha filha E naquela época Quando eu entendi Que eu tinha que aprender a economizar Mesmo com pouco Mesmo com nada Criar lá os potes do dinheiro 10% Para isso 10% para aquilo E viver aquém do que eu estava ganhando Sendo que eu não estava ganhando nada Foi um desafio Mas eu criei lá os potes da liberdade E botava centavos Porque a gente aprende a economizar Não importa se você ganha muito ou pouco Não importa isso O que importa é o hábito E quando você forma esse hábito Dessa economia Quando você investe em você Eu tinha lá os 10% de investimento em cursos Que eu nem tinha condições ainda de fazer Em livros que eu queria ler Que eu queria investir Mas estava lá E aquilo ali se tornou um hábito E eu condicionei a minha mente Eu disciplinei a minha mente Para chegar hoje onde eu estou Então você pode fazer isso também Qualquer pessoa pode fazer Só que você tem que aprender A disciplinar a sua mente Você tem que aprender A tomar o controle do seu cérebro Porque se tu deixar o teu cérebro Hoje pensa isso Ah, você decide uma coisa Mas aí vem aquela voz maldita Que eu digo e já tira você Daquilo que você pensou Você está perdido Então a disciplina mental É fundamental Para que você possa chegar onde você quer Quando eu criei os potes Eu tive que ter disciplina mental Porque a minha mente dizia para mim Ah, vai botar ali 50 centavos Um real Isso não vai dar nada Naquele momento não dava nada Naquele momento ali Só que a cada momento A minha vida estava sendo transformada Simplesmente pela minha disciplina mental Pela energia do meu pensamento Pelaquilo que eu estava Colapsando naquele momento Então você pode fazer isso também E a meditação mais uma vez É uma ferramenta poderosa Porque você tem que aprender A disciplinar a sua mente A controlar a sua mente E a meditação te ensina A viver aqui nesse momento presente A não ir para o passado Nem para o futuro E é nesse momento presente aqui Que você cria tudo na sua vida Um recadinho aqui Vou interromper um pouquinho Antes de entrar aí na Quarta chave Eu estou abrindo um novo programa 21 dias de meditação comigo As meditações que eu uso Ao longo dos anos Para disciplinar a minha mente Para estar no momento presente São meditações para começar No início da manhã Se você quiser participar Eu vou lançar esse curso Esse programa de 21 dias Se você quiser participar Aqui embaixo tem um link De uma página de inscrição Para você cadastrar o seu e-mail Quando eu for lançar o curso Que será em breve Eu te mando um e-mail avisando Então se você quiser participar Faça isso Faça isso E clique aí no seu Deixe aí no seu O seu e-mail No link abaixo E eu vou te avisar Fique atento lá no seu e-mail A quarta chave Então gente Qual é a quarta chave Para você Entrar no caminho Da prosperidade Você tem que sair Da acomodação Você tem que sair Da zona de conforto Essa é a quarta chave Controlar a sua acomodação Aquela pessoa que é acomodada Que não cresce Que não expande Ela não entra no caminho Da prosperidade Porque o universo Ele está sempre Em constante crescimento Nós estamos O universo está sempre vibrando Vibrando, vibrando, vibrando Isso é informação Tudo no universo É partícula e onda Vácuo quântico Esse espaço vazio Que a gente enxerga aqui Ele não está vazio Eles são ondas Energia Campo eletromagnético E o nosso pensamento Tudo é feito de átomo Nosso pensamento É feito de átomo Por quê? Porque o átomo Forma as nossas moléculas E nós somos feitos De moléculas E a nossa O nosso sentimento Nosso condicionamento mental De pensar aquilo Que nós queremos De botar o sentimento De gratidão De energia Ele emana energia Faz com que nós Nos conectamos Com aquilo Que nós queremos Por isso que as palavras São fundamentais Aquilo que você fala Aquilo que você ouve Aquilo que você assiste Todo tempo você está sendo programado Você só não está percebendo Mas se você tiver disciplina mental Você vai estar percebendo sim Então o controle, gente Da acomodação É fundamental Porque aquela pessoa Que quer prosperar Que quer encontrar felicidade Mas quer só ficar deitadinho Curtindo a vida Vendo E eu vou Eu aí até discordo Eu estou falando isso Curtindo a vida Mas se tem gente Que acredita que curtir a vida É passar o dia inteiro Jantando Numa cama Deitado Vendo televisão Programando a sua mente Com ideias de outras pessoas Que talvez nem seja Aquilo que você concorde Porque a televisão O YouTube Ou qualquer coisa Que você veja É uma programação Então você tem que cuidar Daquilo que você assiste Daquilo que você ouve Você tem que cuidar Daquilo que entra Na nossa mente Porque você está sendo Sim programado Então A pessoa que quer só vegetar Que não quer se desafiar Eu digo vegetar Porque a pessoa quer Ah eu quero colapsar uma coisa Eu quero criar tal coisa Mas a pessoa quer ficar sentada Achando que segurando O controle remoto Da televisão dela Ela vai Colapsar alguma coisa Não Tem que crescer Tem que ler um livro Estudar Sim Ler um livro Tem gente que não lê um livro Por ano E quer mudar O livro é a ideia De uma outra pessoa Algo De um cientista A ideia De um filósofo Alguém Que já viveu aquilo ali E está colocando ali E se você estudar o livro E se você Tirar uma única coisa Que vá contribuir Na sua vida Você muda a sua vida Completamente Como esse vídeo aqui Se hoje Você tirar uma única coisa Daqui E aplicar Uma única palavra Que eu falei aqui E caiu uma ficha Para você E você aplicar Você muda a sua vida Completamente É assim Foi assim comigo Quando a primeira vez Na internet Eu ouvi sobre crença E naquela época A minha ignorância Mas não ignorância De burrice Mas ignorância De não saber Que o que era Realmente uma crença Para mim Crença era uma coisa religiosa E não entendi Que crença Era o que Aquilo que você acredita Como vida E eu acreditava Que eu tinha que trabalhar Duro para ganhar dinheiro Que a vida tinha que ser difícil E quando eu entendi Que isso era uma crença E que eu tinha que mudar Eu comecei a estudar Aquilo ali E principalmente A programar Minha mente Para me libertar De uma vez por todas De todas as crenças Que eu tinha Que limitava a minha vida Agora Isso eu tive que sair Da acomodação Porque não era Na frente da televisão Que eu ia descobrir isso Não era lendo um livro Eu tive que ler vários livros Sim Dá trabalho Dá É bom É maravilhoso Porque depois Tu te liberta Tu não tem que ficar escravo De coisas que tu não gosta De um trabalho Que tu não gosta De uma profissão Que tu não gosta Tu muda a tua vida Completamente Só que Para isso Você tem que estudar Tem que sair da acomodação Você tem que buscar Aquilo que você quer Você não pode Cobrir tal carro Era esse o carro Que eu queria Então já ganhei esse dinheiro Aqui não preciso Não quero mais Não Busca crescer Busca evoluir Busca ajudar as pessoas O mundo precisa de tanta ajuda Nós precisamos levar Essa comunicação Para muitas pessoas Que vivem numa zona de miséria Que vivem numa dificuldade Se você tem capacidade De ganhar dinheiro Ganhe muito dinheiro Para ajudar outras pessoas Ajudar pessoas Que precisam Muito Que estão passando fome Que estão passando trabalho Crianças que estão na rua Então é para isso Que a gente tem que sair da acomodação Para nós E para ajudar o próximo Então essa é a quarta chave Da prosperidade Não fique na zona de conforto Não fique na acomodação Vá buscar crescimento E a última chave A quinta chave A mais poderosa de todas A mais poderosa de todas Dê mais daquilo que você Dê mais de você Mais do que é esperado de você Como diz Napoleão Hill Ande uma milha extra Se você vai fazer um serviço E você recebeu Pelaquele serviço Dê mais daquilo Que você recebeu Dê o seu melhor Contribua mais Não faça o seu trabalho Reclamando Não reclame de jeito nenhum Não brigue de jeito nenhum Só dê mais Dê mais Dê mais Quanto mais você dá Mais você faz A roda da abundância E gerar na sua vida Mais você recebe Claro que você não tem que fazer Mais para receber mais Você tem que fazer mais Porque você quer fazer mais Porque você já mudou A sua mentalidade Você já entendeu Como é que funciona O universo Todas as respostas São dentro de você Tudo que você precisa Está dentro de você Então dê mais Dê mais para ajudar O próximo Dê mais Para você se ajudar Quanto mais você ajuda Melhor você se sente Mais você contribui Na vida das outras pessoas E melhor É a sua energia Mais você quer ajudar E aí Aqui tem um Um trocadilho E que eu acho Muito interessante É o seguinte Quando a gente faz Para ajudar as pessoas Que nem eu estou aqui Gravando esse vídeo Para você Eu quero contribuir Na sua vida Só que o fato De eu pensar De eu estudar De eu programar O que eu vou fazer Esse vídeo Eu também estou me ajudando Então quando eu penso Em te ajudar Que está aí do outro lado Eu também estou me ajudando Esse é o trocadilho Quando a gente ajuda Uma pessoa Nós somos os maiores beneficiados Por incrível que pareça Lá atrás Quando eu tive problemas Na minha vida pessoal E na minha vida financeira Eu decidi Ajudar um grupo de crianças Na cidade onde eu morava Na época Achando que eu estava ajudando elas E na verdade Eu estava me curando Ali foi a minha primeira lição De como o universo funciona Eu entendi naquele momento Que o fato de eu parar Para ajudar aquelas pessoas Aquelas crianças que estavam ali Quem saiu curada De lá fui eu E eu me dedicava Todo domingo de manhã Para ajudar aquelas crianças Então Ah não quero ajudar ninguém Não quero ir para um hospital Não quero ajudar Criança carente Mas dê o melhor Quando você estiver fazendo o seu trabalho Dê mais Dê mais do que lhe é cobrado Dê mais do que é exigido de você E você vai ver a tua vida Deslanchar Seus males Suas dores Tudo se transforma Tudo se transforma Em gratidão Em felicidade Você encontra a cor Então Dê mais Essa é a quinta chave Se esse vídeo Fez sentido para você Se eu contribuí na tua vida De algum sentido Ficou grande Ficou grande Mas o tema é bacana Eu sei que o vídeo O tema é bacana O vídeo também ficou bacana Se você gostou Se fez sentido para você Curte aí Dá um like Compartilha com outras pessoas Saibam que precisam Também Escutar essa ideia Precisam tomar conta Do seu cérebro Tomar as rédeas da sua vida Para mudar a sua vida Compartilhe com essas pessoas Se você ainda não é inscrito No canal Por favor Se inscreva Me ajude aqui O canal também A crescer A levar essa mensagem Para um número Muito maior De pessoas E se você ainda Se você quiser participar Do programa de meditação Está aqui o link Para você receber o meu e-mail Gratidão por você Ter ficado aqui Comigo até o final Se você ficou comigo Até o final Aqui Deixa aqui embaixo Para mim Andresa Fiquei Parabéns para você Sinal que você Quer mudar a sua vida E aí